É isso aí seus abençoados, estamos indo aí, ver se nós pegamos uns peixes aí no rio Laranjaí aí, mas chuva, chuva das boas e uma estrada ruim cheia de buracos, vamos ver que nós chega lá para pegar uns brutos aí no sem terra aí, vamos passar pelo acampamento sem terra aí. Acompanha aí, é isso aí gente, estamos chegando no acampamento aqui, sem terra, e enfrentamos muito barro, muitas poças grandes de lama aí para trás, até esqueci de gravar, de filmar, com medo de ficar atolado, aqui já tem um barraquinho ali, sem lona, embaixo tem outro, E aqui com nós está indo dois sem terra aqui ó, ele e a esposa dele está ali atrás, aí, fica perto do rio Laranjaí. Tem coisa daqui mais uns dias, nós vamos fazer um aqui para nós também, para ficar pescando. Onde que é o seu barraco? Aí gente, acabamos de chegar, graças a Deus hein gente, foi muito sufoco, mas chegamos. Aí está a Chiquinha, Dona Florinda, chuva está caindo. E aí gente, que lugar bom, top delinha. E aí gente, Chiquinha aí ó, vai comer quantos quilos de queijo aí Chiquinha? Um três quilos. Dez quilos aí, daí não vai sobrar para nós. Aí, o Carlinho já está comendo. Carlinho, lá na greba, lá também veio passear com nós aí. Não pode perder tempo não. Aí gente, ó, aqui é a ponte do rio Laranjaí. Vamos ver que nós pegamos uns lambari aqui ó. Ó. Aí. Você pegou piau já aqui Cida? Já, peguei aqui ó, nesse cantinho. Aí. Então vamos lá ver, se a Cida pegou ali, nós pegamos também né Chiquinha? Mas aí só tem que ir colocar aqui, tem que ir colocar a ração né? Ah, que lera. Para ele ficar mais manso um pouco. Que lera né? É mesmo, vamos ver se vocês tem ali para arrumar um pouco para nós. Ponte, eu quero passar aqui uma ponte. Isso, a ponte que é boa, muito melhor do que aquela lá, vixi. É aqui ó, essa dessa aí. É. É bom ficar bem alíquilhado aqui embaixo. A ponte que está sentindo aqui ó, eles gostam muito de isso. Vou ficar aqui em beirão né? Você vai ver se é aqui Chiquinha? Deixa o pai pegar você. Tem a coisinha de onde eles colocam as vasilhas lá. Tem até um banco aqui para o pescador pescar sentado ó. Aí a Chiquinha não fica nem brava não. Não vai gritando para espantar onça Chiquinha. Olha a dona Florinda, a esposa do Carlinho. Vamos ver o que que sai aqui para nós aqui gente. Dá a mão aí Chiquinha. Começando a pescaria agora ó. Tem um lugar aqui para pôr a minhoca. Um lugar para sentar. E a Chiquinha não fica nem brava não Chiquinha? Vamos ver o que que sai para nós aqui. Opa, está beliscando. Perdi. Põe aí gente, vamos estar mudando de ponta aí. Que aqui tem muito peixe tirando a isca. Não, 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 não. Faça por aqui, que aqui não tem morro não. Vamos lá então. Aí gente, estamos indo aí. Estamos indo em outro ponto aí. Ali é onde o pessoal do Sem Terra Busca Água. Uma vez gente, nós já ficamos acampados aqui nesse acampamento aqui já. E antes de ter o canal Chiquinha era bem pequenininha. Nós ficou bastante tempo aí de acampada aí. A mina era aqui na frente aqui. Vamos ver se é ali ainda. Aí gente, onde é a mina aqui ó. Olha aí que benção de Deus ó. Ponharam um cano. Ali outro cano. Para pegar água. Lavador de roupa. Que maravilha, hein? Isso é uma benção de Deus. Aí gente, estamos passando por dentro da mata aqui. Vamos achar um ponto top aí para nós pescar aí para frente. E vai gritando para espantar as nossas, Chiquinha. Oi, oi, oi. Vai, oi. Olha aí, aqui está limpo. Bom de andar aqui. Olha aí. Que maravilha, a natureza. Olha. O rio passa embaixo aí. Olha aí. Hoje nós andou um tanto bom. Estamos chegando no rio aí. Mas está meio longinho ainda. Alô. Onde que ele passa? Nós cruzamos essa mata toda aí. Chiquinha. Chiquinha, bem-vindo ali, Madonna Florinda. Olha lá. Está gritando aí para espantar a onça, tá? Oh! Eles fizeram um trieiro aqui, bom para andar. Olha aí. Rapaz. Chiquinha não fica nem brava. Olha aí. Olha, gente. Aqui, pelo jeito aqui, tem um poção top de linha aqui. Lugar novo aqui. Mas nunca pescou para esse lado aqui. Vamos ver o que vai sair aqui para nós. Gente, vamos passando por uma parte aqui que tem umas pedras, ó. Olha aqui que riqueza, gente. Que coisa mais maravilhosa do mundo, ó. Olha a nascente que desce aqui. Ó, nas pedras. Água limpinha. Olha aí. Cuidado que aqui é liso, tá? Vai para a dona Florinda pegar na sua mão. Aí, gente. Você vê se isso aí não é uma benção de Deus, ó. Descendo no meio das pedras, água. A nascente. Está vendo, Chiquinha? Olha a nascente. Você viu, Chiquinha? Sim. Bom demais, né? Aqui, amor. A nascente aqui. Coisa mais linda do mundo, ó. Até o ar aqui é mais gostoso. Só que aqui tem que ter todo cuidado. Chiquinha, espera a dona Florinda, Chiquinha. Cuidado. E aí, gente, ó. Tem uma lagoa aqui, ó. O rio passa ali, ó. Vamos ver se tem alguma bocuda aqui. Ó. E aí, gente. O raço da onça aí, ó. Ó. Está vendo? Chegamos aqui com muito trabalho. Muito escorregadio ali nas pedras, né, Chiquinha? Não caiu nem um tom não, não? Depois de uma hora depois, a mãe chegou. Não. Eu achei outro lugar lá para passar. E a Chiquinha gritando. Você quer uma ajudinha, mãe? Com 500 metros na sua frente, gritando. Que jeito você ia, não dá, Chiquinha? É, Chiquinha. Como? Oi? Você ia voltar para buscar ela? Sim. Você vai para a parte da pescaria, gente? Eu não... Escapou. Escapou. Que Deus abençoe a cada um de vocês aí, que está acompanhando nós. E nós vamos para a pescaria nossa hoje, que vai ser meia curta, porque o tempo está para a chuva. E é muito longe de lá aqui. E vamos ver o que Deus vai preparar para nós aí. Deus no comando? Vai pegar quantos quilômetros, Chiquinha? 3 quilos. É isso? Está animado, hein, Chiquinha? Acompanha aí. A gente está na lagoa aqui. Opa! Olha! O primeiro bruto do dia! Olha, Chiquinha. Está tomando água da mina. Chiquinha está tomando água ali na mina, gente. Já tem uma meia hora que ele está no enrosco ali. Atolou dentro do barro, desatolou. Atolou o chapéu no barro. Aí, gente. O tamanho do bruto. Caraca! Tirar ela aqui para soltar. Quantos quilos, Chiquinha? 10 quilos! Pegar mais. Aí, gente. Saiu um cara. Opa! Puxou de novo aqui. Nessa lagoa aqui deve ter traíra. O caralho já saiu. No rio só tem piranha e chorão comendo a isca, gente. Já foi pegar uns piaus. A Chiquinha foi beber água de novo lá na mina, ó. Foi para o peixe lá. Ah! Está brincando com o caralho na água? Puxou de novo. Puxou de novo. Puxou dentro da água ali. Está lá caçando uma dona Florinda. Quero reachar. Uma hora dessa já está no rio. Já era. Já foi para o rio. Aqui o outro aqui. Vai lá pegar. Vai lá pegar. É o outro que você traiu. Foi aí. Ui! Opa, gente. Acabou escapando um aqui, ó. De novo. Vamos ver se eu peguei. Opa, está puxando aqui. Opa! Está puxando aqui. Opa, escapou. Vou catar ele, quer ver. Está puxando aqui. Opa! Mais um. Opa! Aí, esse aqui é mais um. Alá, esse aqui é mais um. Esse aqui é mais um, ó. Vamos apostar? Foi aí. Aí, aí. Ih, foi embora. Ficou dentro d'água, né? Aí. Não está soltando meus peixes, não, né? Cadê o cara? Aqui, ó. Já fizeram uma represinha aí, gente? Estão aí brincando com o cara dentro d'água. O peixe está correndo o risco de soltar meus peixes, hein? Não, que bom. Não se mata. Já beberam água, hein? Já. Aí, gente. Água top, hein? Eu vou tomar um pouco também. Vamos estar mudando de ponta aí, gente. Vai acompanhando aí. Vai tomar lá para cima. O tempo está muito formado para chuva, ó, para vocês verem. Não, deixa ele aqui. Vai elevar. Nós vamos ter que fazer rastro daqui a pouco, porque é muito longe. É do mesmo jeito. Vai ser a calça de barra, Amanda. Tá? Aí, já tomou uma água preta, ó. Aí, a Chiquinha vai que vai dando KM aí, ó. Dona Florinda levou uns quatro tombos lá, gente. Meu Deus do céu, me deu medo, hein? Será que eu tenho que chamar um bicho? Para levar, ó. A Chiquinha vai gritando para espantar onça, Chiquinha. E está fria demais a água, gente. Não está boa para peixe, não. Tem dois pescadores ali. Estavam pescando ali já. Às vezes que só pegou, só chorão. Previsto, então. Hoje não está bom para peixe, não. O Chiquinha falou que não dá uns 10 KM já. Mas foi perto. Deu um KM por aí, Chiquinha. Olha que cupinzão grande aí. Aí. Quantos quilos pesa aquele cupinho ali? Não está aqui. Isso aí, gente. Estamos retornando aí. Tem uma chuva lá. Choveu bastante. Estão passando aqui, beijando uma mata aqui. Deu para continuar a pescarinha. Foi muita chuva. Ainda ficou com medo de ficar atolado. Já estão voltando aí. Aí, ó. Matagal, hein. Tem a onça, hein. Aqui tem a onça, hein. Tem a pintada. Tem a pincada preta. É. Pintada. Parda. Tem a onça de água, hein, ó. Foi chuva com força que caiu. Então, isso nós não fica aqui a tomada. Aí, ó. A sarinha é maior. Quase quilos, Chiquinha. Três quilos. Aí, ó. Pegar pelo menos goiaba, já que não pegar um peixe, né. Oi. Olha só, Chiquinha é bruta, hein. Aí, já achou um monte, Chiquinha, grandona. Pega o maninho, papai. É, está aqui? Oi. Não, é, está aqui, ó. Olha, gente. Olha, Chiquinha. Pega aqui, mamãe. Olha outra. Papai. Hum. Ó, papai. Que gostosa. Ó, gente. É aqui, aqui. Tem tocante. Só dá a caixa de isopor lá, para não encher. Põe na caixa, Chiquinha. Ela não quer. Ela não quer. Ela não quer, porque ela não quer que me mexa com a panela. É. Mas é para todo mundo que me ama. Não é? Não, porque ela só me... Uma canta é minha. Olha aqui, ó, gente. Esse lado aqui, ó. O gás chegou a baixar no chão. Tanta erva. Ó. É lá no chão. Que benção de Deus. Vai ali. Ó. Esse é uma benção. Uma benção mesmo. Olha. Olha. Gente, eu estou aqui em cima do pé de goiaba. Dá uma olhada para vocês verem o tanto de goiaba que tem aqui, ó. Muitas goiabas, hein. Olha. Ui. Está balangando o vento. Vou jogar aí, amor. Deixar junto aí. Olha, ó. Olha o carninho está ali em cima do pé de manga também. Manga. Goiaba. Olha. Olha só. Ela não sabe qual que pega. Tanto que tem, ó. Tem demais. Ó. Vem para cá, gente. Olha só. É muita goiaba, gente. Vamos lá. Chiquinha aí, ó. Ela juntou quantos quilos de goiaba, Chiquinha? Até aqui. Olha aí, gente. A caixa. Trinta litros essa caixa. Quase cheia, ó. Vamos acabar de encher ela, né, Chiquinha? Ó, cara. Olha aí. Aqui tem um, mas aqui, ó. Olha lá. Vou aumentar o zoom aqui para vocês verem. Olha lá. É guaiaba para mais de metro. Olha lá. O papai pudeu o pé. Tá bom que tivesse as duas. Tá vermelha, né? Isso aqui é a da branca. Olha lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.